Olha, a Fundação SEAD divulgou informações a respeito do PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre no estado de São Paulo. A cidade de Marília apresentou um crescimento maior do que a média estadual, sendo de 2,1%. O comércio do município tem grande participação nesses números. A Fernanda Fridel traz agora esses números pra gente, né? Ela está no SimComércio da cidade de Marília e traz pra gente mais informações. Olá, Fernanda. Boa tarde pra você. Fique à vontade e traga os dados e os números pra gente aqui. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. 2,1% no crescimento do PIB aqui de Marília e da região. É um número alto, né? Comparando com os outros municípios. E ele ficou em terceira no estado de São Paulo. Eu vou conversar, então, com o senhor Pedro Pavão. Ele é presidente aqui do SimComércio e nos dará todas as informações. Seu Pedro, o comércio tem uma participação nesse crescimento? Não, resta dúvida. A gente está feliz em ter esse conhecimento. Essa participação do comércio é uma junção entre comércio, indústria, agropecuária. É, naturalmente, generalizando porque... E nós nos sentimos orgulhosos. Porque o nosso comércio, mesmo passando por uma fase difícil, após críticas, crises difíceis que nós passamos, nós vivemos hoje um momento privilegiado. Então, é uma alegria muito grande de poder estar falando sobre esse assunto. Seu Pedro, qual é a importância dessas projeções, desses estudos? Aumenta a responsabilidade de todos nós, tanto do sindicato como dos próprios empresários. Nós temos ainda, infelizmente, muitas lojas fechadas, fuso da crise anterior. Mas a gente tem que ter fé e acreditar de que essa tendência é de uma melhora daqui por frente. Com certeza. Há 35 anos de comércio aqui na cidade e vocês também representam esses aumentos em outras amostragens. Há 35 anos de lutas, mas mais do que isso, 60 anos como empresário no nosso comércio. Então, a gente se sente valorizado como não apenas nós, mas como todo um grupo de pessoas que trabalham em função de dias melhores dentro do nosso comércio. Que é, acima de tudo, desculpa, regional. Porque o nosso comércio hoje tem uma valorização, nós temos que, não podemos esquecer de que ele é regional. E se tratando regional, a tendência é de melhorar. Muito obrigada, seu Pedro. Então, essas são as informações. Um aumento aí de 2,1% e ficando em terceiro no estado de São Paulo. É com você, Márcio. Legal, Fer. Obrigado a você pelas informações. Grande abraço e até amanhã com mais detalhes e informações aqui na programação do SBT. Lembrando que esse resultado positivo faz toda a diferença. Uma cidade no interior do estado de São Paulo, se destacar entre a terceira, com o melhor índice de produto interno bruto, não é para qualquer cidade. Então, parabéns à Cidade de Marília, aos cidadãos e também ao comércio local e à indústria. E todos aqueles que fazem desse crescimento constante. Legal demais, parabéns. A gente fica muito feliz quando tem notícia boa de cidades do nosso interior paulista.